Vente-me aqui, vem transformar meu ser, meu fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. No poder do Seu amor. Senhor, descobri que as fraquezas que encontrei em Ti. Espere em Ti. Me sumam como águia. Nas asas do Espírito, contigo voarei o poder do Teu amor. Faça a face, quero ver-te meu. Senhor, me conhecer o amor que há em mim. Vida em mim. Vida em mim. Vem renovar minha mente em meu. Eu querer meus dias viverei. Vem, o poder do Teu amor. Vem, o poder do Teu amor. Juntas de mim. Vem, o poder do Teu amor. 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 E na praça do Espírito, contigo voarei e iniciei a vida. Jum a ti, jum a ti, eu acordei, jum a ti, jum a ti, eu acordei, jum a ti, jum a ti, eu acordei, Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos receber agora a pastora Palmiria. Isso. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai falar no nosso coração através da sua célula nesta noite. Amém. Quem está com sede de ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Eu digo assim, estou com sede de ouvir a palavra de Deus. Amém. Faz uma oração agora com você mesmo. Senhor Deus, faz uma obra especial agora através da sua palavra. Nos encontramos em tuas mãos nesta noite. Nós cremos que o Senhor tem algo especial para nós, para a sua igreja. Então, abençoa de maneira muito especial agora neste momento. Que nos entregamos para ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Porque assim nos entregamos diante do Senhor, para a glória do teu nome. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Prazer em conhecer a irmã. Ainda nós não nos conhecíamos. A irmã do pastor Paulo Mozinho. Amém. E seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Chegou pouco dia no Brasil, não é? Um mês. Tá, não é? Um mês. Tem a clarinha do Brasil. Glória a Deus. Nós vamos acedê-la com palmas, amada. Senhor Jesus, vem forte. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com gentileza poder sentar. Amém. Ao chegar nessa igreja, eu senti amada, senti a presença do Senhor. E estou feliz aqui neste lugar. Amém. Eu já senti que o Senhor está passeando no nosso meio. Amém. E é tão maravilhoso quando podemos sentir o cheiro do Senhor Jesus. Todos os lugares que eu entro, eu procuro sentir o cheiro do Senhor. amor. Porque ainda criança, quando meu pai levava pra igreja, a gente sentia um cheiro tão gostoso. E eu me lembro que a minha mãe sempre ficava, somos sete irmãos, e sempre um ficava junto e ela deixava um pertinho do outro. E a minha irmã, depois de mim, a Eliane, ela dizia, Valmir, você está sentindo o cheiro? Que gostoso é ficar na igreja Porque era um cheiro Tão delicioso E ela falou, vamos falar com a mamãe Para perguntar que perfume é esse Que a irmã passa na igreja Que limpa para a gente levar Para a nossa casa E eu disse, tá bom, vamos perguntar E quando chegamos em casa A Eliane, como ela era muito mais esperta Ela dizia assim Mamãe, ô papai Pede a irmã da igreja Que limpa a igreja Para ela dizer que nome de perfume Que ela põe lá para a gente Aqui em casa O meu pai começou a rir e disse Minha filha, o perfume que você sente É o perfume do Espírito Santo E eu já senti O perfume do Senhor nesta noite Aqui no churro E todas as vezes